Olá, primeiro ano, tudo bom? Vamos dar início a nossa aula de ensino religioso. Hoje é 8 de maio, isso, sexta-feira. Peguem o livro de ensino religioso e abram na página 35, que nós iremos realizar a correção da atividade de ontem, certo? Na atividade número 1 estava a seguinte, estavam palavras com atitudes que não agradam a Deus, não é verdade? Atividades ruins, palavras ruins que são coisas que Deus não se agrada. Vamos lá. A primeira palavra, Tia Já, que já deu o enunciado mais ou menos das palavras, mas vamos lá realizar a correção. Foi fofoca, foi, depois fuxico, depois futrica e mexerico. Muito bem, certo? Colocaram as vogais e as leis no seu devido lugar. Vamos lá para a atividade número 2. Na atividade número 2, Tia Já também leu mais ou menos o enunciado, não foi? Deu um início, deu uma iniciada na leitura para vocês, aonde nessa atividade vocês iam ter que colocar atitudes boas. Aqui nas respostas nós temos uma atitude, nós temos palavras mágicas, isso. Vamos lá? Na primeira palavra aí, nós temos Amo você, também amo você, mas aqui no livro está como resposta de atividade. Amo você, depois nós temos com licença, por favor e muito obrigado. Pronto? Fizeram a correção direitinho, vamos lá virar a página, página, agora a página será página 36. Na atividade 3, vamos fazer o seguinte, assim que você, antes de você começar a responder a atividade número 3, você vai dar pausa no vídeo e a Tia Já aqui vai deixar uma descrição de um link de um vídeo que está sendo solicitado nessa questão. Você irá assistir o vídeo, certo? Depois a gente vai retornar aqui. Bom? Dá pausa no vídeo, aí depois você volta. Prontinho? Viu que vídeo legal? Vamos lá, realizar a atividade. Após sublinhar a letra da canção e as palavras mágicas, peça a sua professora para ver o clipe da música no site que a Tia Já aqui deixou disponível. Assim, boas maneiras. Vamos lá circular as palavras mágicas nessa canção? Hum, bom dia, como vai? Por favor, me desculpe. Eu sei que errei. Bom dia, como vai? Por favor, me desculpe. Me perdoe outra vez. A Tia Já aqui só está lendo, viu? Posso ajudar? Vá com cuidado. Não fale alto. Sua voz vai falar, vai falhar. Sempre é preciso ser educado para poder com os outros brincar. Aí nós temos lá, 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 para poder com os outros brincar. Essa foi a questão da página 36 do livro de ensino religioso, certo? Vamos lá, vamos recapitular o que esse capítulo nos apresentou. Apresentou que nós devemos ser boas pessoas, na verdade, ter o coração limpo, aprender a perdoar e principalmente a se colocar no lugar dos outros, né? Sendo boas pessoas, sempre nos afastando de fofoca e de intrigas. Bom, beijo, meus amores e até a próxima aula.